Uma cidade sobre duas rodas é o sonho deste empresário e um apaixonado por bikes. A relação com o veículo começou de forma descompromissada. A bicicleta entrou na minha vida desde quando eu mudei para Varginha, há seis anos atrás, e comecei a fazer parte do grupo Bikesaurus. A princípio eu usava a bicicleta apenas para passeios de final de semana, andando pelas estradas rurais da cidade e utilizando a bicicleta para esporte. Com o passar do tempo e por uma ocasião momentânea, eu precisei ficar um mês vivenciando apenas o dia a dia com bicicleta. Fiquei sem automóvel e durante um mês todas as minhas ações dentro da cidade aconteciam utilizando a bicicleta. Ir para o trabalho, ir para a academia, e desde então eu comecei a perceber que a bicicleta poderia vir a fazer parte real da minha vida. Deu tão certo o contato com a bicicleta que Eduardo chega a rodar mais de 50 quilômetros em cima da magrela numa mesma semana. De domingo até sexta-feira, hoje, fazendo meus trajetos de casa para o trabalho, de casa para a padaria, de casa na região central da cidade, do trabalho na região central da cidade, foram 56 quilômetros rodados. Incluindo os finais de semana, onde a gente usa a bicicleta como passeio, como lazer, como esporte, esse número pode chegar a mais de 100 quilômetros. E sem a gente nem perceber, de uma forma super divertida, de uma forma super natural. O empresário ciclista é um dos idealizadores do projeto de implantação de ciclofaixas em Varginha. Ciclofaixa é aquela, como já existe em São Paulo, como existe em Campinas e várias cidades do Brasil, em que domingos e feriados, nas principais avenidas da cidade, separa-se uma das faixas das avenidas duplicadas para uso exclusivo de ciclistas. Só para se ter uma ideia da importância do assunto, a Prefeitura de São Paulo aprovou esta semana o novo Plano Diretor Urbanístico da cidade, que prevê a instalação de mais de 400 quilômetros de ciclovia nos próximos 16 anos para a maior metrópole da América Latina. Neste domingo pela manhã, o grupo de ciclistas, do qual o Eduardo faz parte, prepara um passeio de bicicleta na área central da cidade. Esse passeio vai mostrar, vai comprovar que nós não vamos atrapalhar o trânsito, não vamos atrapalhar o comércio, pelo contrário, nós vamos criar, se a Prefeitura nos apoiar, nós vamos criar uma alternativa de lazer para as famílias, para as pessoas que precisam fazer bicicleta, ou por lazer, ou por uma necessidade de saúde. Porque igual existem pessoas que precisam fazer caminhadas para condicionamento físico, para melhoria da saúde, a bicicleta também é uma grande alternativa que pode colaborar tanto quanto uma caminhada.